E ae, Titano! E ae, Titano! Tu não tá sabendo, mas eu tô chegando, rapaz! He hei! E ae, galera do canal! Estamos aqui, mais uma vez, continuando a nossa série Ark Supermods! Oh yeah! Vambora! Porque a gente tem um filhote gigantossal brabo, preso ali, e a gente precisa domesticar esse bicho Antes que ele fuja, antes que ele vá embora, ou até antes que alguém venha aqui e domestique o bicho por nós Eu prendi ele aqui dentro, então, mano, vou domá-lo agora e já peço a você, mano, assiste os vídeos até o final aí Deixa o like pra fortalecer nós, clica aí, mano, não custa nada E aproveitando, né, mano, pra dar um recado, 90% de quem acompanha os vídeos não são inscritos, cara Então, se inscreve aí, dá essa força pra nós, ativa o sininho das notificações Você que já é inscrito, verifica se seu sino realmente tá ativado, certo? Porque assim, você não perde os próximos conteúdos do canal, ok? Então, acompanha nós e vamos domar esse bicho! É hora de domar esse filhote! Só, filhote! Vamos lá, deixa eu subir na águia aqui Ok? Vamos lá, o torpor tá subindo, o torpor subindo Vou pegar esse filhote aqui na águia aqui Cague, cagueazinha Eita, o bicho tá voando Caraca, pega, pega Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver o torpor, torpor Tá quase, tá caindo, tá quase caindo Deixa ele cair mais no meio aqui, ó Delito de uma águia vai soltar Aê, garoto! Boa! É, filhão! Vamos lá! Eita, giguinha! Giguinha, giguinha! Mano! 48 milhões de saúde, mano Eita, que tamo recuperando nosso exército! Vamos lá, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Cadê, cadê, cadê? Cadê a porção? Ops, aqui, ó, Stunt Thumb Eita, mano, o bicho não cabe, Stunt Thumb não Separar pilha, separar um Será que vai? Meu Deus, ele não aguenta Stunt Thumb não E agora, véi? Peso Eu tenho um futuristic orb Tomara que dê, mano Eita, lasqueira! Não tá dando pra domar o bicho Véi! Ele não aguenta o peso do item, ó Ó, tô pegando aqui, ó Simplesmente não dá pra alimentar ele Deixa eu colocar no zero Pra ver se a gente consegue, mano Vou tentar com essa outra carne É, porque é certeza que eu ia comer Eu sabia E quem ia comer era meu personagem Não, né? Não, bicho Isso que é o problema Isso que é o pepino Ele não aguenta Vamos ter que esperar ele crescer um pouco mais Porque, ó, não aguenta nada, véi Nada, nada entra no inventário dele, ó Nada Absolutamente Nada Aí, deu ruim, hein? Esteróide Nem o esteróide, mano Aí, ficou ruim Aí, deu brabo Ele é domesticável, mas Não tá podendo colocar nada no inventário dele Tá bloqueado Aí, deu ruim demais Aí, deu RUINH Ih, rapaz E o pior que não dá nem pra pegar com a águia Vamos deixar ele aí dentro Até ele crescer um pouco, né, mano? Depois a gente tenta domar ele Aí, deu paia, hein? Deu paia mesmo Mas, a gente tem uma aranha Vamos dar uma evoluída na nossa Broodmorter Enquanto, né, aquele bicho lá cresce Vamos nessa Vamos, Broodmorter Sei que você tem levels E sei que você resiste, hein? Olha Que paia, véi Bicho é vermelho na frente e atrás não tem cor, não Quer dizer, tem, né? Só que é Um acessentado Puxado por um rosa Bem fraquinho Vamos lá Vamos evoluir você Deixa eu ver como é que tá aqui as coisas É, mano A gente já tem quase Quase não A gente tem 7 milhões de saúde É Aranhona no pedaço Estamina boa Dano de combate Vamos testar Inseto Caçando inseto É tudo que eu quero Opa 100k de dano, rapaz Vambora Estando boita Uhul 139k de dano, moço Vambora Vamos pescar uns peixes Opa Burry Ones Burry Ones Tentou me derrubar, fio Mas eu tô cá em cima ainda Não Submerge, não Vamos pegar mais levels Agora vai pegar levels Deixa eu testar as habilidades Deixa eu ver Uou Oh, oh Olha o tanto de peixe, véi Caraca Meu Deus Oh, oh É uma aranha d'água isso aqui É, é assim A gente pega levels demais Olha o barilho de fogo Dentro da água, véi Baia Olha essa habilidade Cuspi bolinha de negócio, ó Muito massa Olha o sapo Cururu Na beira do rio Tome He, he Barions Cadê a habilidade? Isso aí A habilidade não dá tanto dano não Mas No ataque Agora com os levels Que a gente ganhou então Olha as arraia Correndo atrás do sapo Vai todo mundo pra vala Tchau Tchau Isso Opa Três levels Não vi melhora Mas tudo bem Vamos ver se teve ou não É Eu acho que teve Parece que teve Tenho a leve impressão de que teve Dodô bomba? É um dodô bomba Não explodiu nada meu Por causa da defesa da aranha Aí deu bom demais É XP Opa Tem, mano Médium Dano de combate Tini Small Dano de combate Médium Médium Dano de combate Boa Será que tá dando 150k agora? Aê He, he Ó o dodô bomba Bum Uhul Não me fez nada Isso é bom Na verdade fez sim Ó Minha pinta tá um pouco baixa ali Mas Nada fora do comum Nada fora dos conformes da lei Simbora Já upei um bocado aqui com a aranhona Mas Estamos na base mais uma vez Porque afinal Temos mais criaturas a evoluir Ela já tá num modo agora o qual É difícil pegar levels Tem alguns levels pra aplicar aqui Olha, mano Consegui até mais alguns Enquanto retornava Nem vi É, vamos mandar dano de combate Véi A bicha já tá com dano bom Agora vai ficar excelente Aê, garoto Não vale a pena o par velocidade Nessas criaturas, né Deixa eu organizar aqui algumas Perto do canto Da base So Boa Carquinos Que é um Caranguejo gigante Mas parece com a aranhona Vai ficar perto dela Pra se entenderem aqui E agora eu acho que vai ser necessário Crescer nossa base, mano Nós já temos aqui um monte de criaturas Novamente, né Conseguimos nos reerguer aí Bem rápido até Vambora A gente ainda não pôr nosso Magmasar Mas vamos ver lá Como é que está aquele filhote Já tem um tempo até Que a gente saiu Deixa eu dar uma olhada aqui Nas minhas criaturas Que tem levels Pra aplicar, mano Porque Ó Crocodilão tá com level Tá não What? Eu sei que tava Golem Esses golem aqui É pura saúde, véi Ó 4 milhões de saúde Dano de combate Boa Esse aqui é level 812 Esse aqui é level 47 Esse aqui vai ser só saúde O dano não serve pra nada mesmo Não adianta a gente upar 2 milhões de saúde Nossa águia zona Tá como? Tá como? Eita Nossa águia tem um dano absurdo E nem tá level máximo, mano Nosso Dodorrex A gente já deve ter upado alguma coisa nele Que nem lembro mais Dragon não tem level Griffith também não tem Nosso Giga aqui Eu acho que já tá level máximo Já Já tá level máximo sim Hex Com certeza, né? A gente não ia deixar Nosso Indominus Tem que pegar mais uns levels, mano Aí, ó Mais dano de combate Ih, rapaz Ficou level máximo Nosso Indominus É... Médio Experience Potion Olha Alpha Spin No Sadler Sela, né? De Alpha Espino Beleza Tem mais alguma criatura aqui? Ó Nossa Londrinha Olha só 300k 350k de saúde Maravilha Espinal Espinal Ainda tem levels pra pegar, hein? Nossa, o Espino é fortinho, mano Rock Drake não tem levels A gente vê pelo maisinho, tá, pessoal? Fica parecendo um maisinho amarelo ali, ó Verde, né? Verde e amarelo piscando, ó Quando ele tá piscando assim É porque tem levels Nosso Carquinos A gente vai ter que ver o que Que a gente vai evoluir nele Ah, nossa Aranha Ainda tá level máximo, mano Que bom Se tivesse mais levels pra upar Seria ótimo, né? Mas... Tudo bem Vamos pegar nossa Águia Vamos ver como é que tá Nosso filhotão lá agora Porque a gente tem que aplicar o negócio nele Pro bicho ficar gigante, rapaz Fazer o bicho crescer Vambora Vamos lá, fiote Vamos esticar a tu, fio Vamos tentar Cadê o instantâme? Aqui Opa, foi! Aê, garoto! Ha, ha, ha Isso! Para de me seguir Vem com a águiazinha, vem Pega esse bicho aí Uenta! Ih, a águia não aguenta mais não Caraca, fio Sério? Não, eu tô errando, mano Meu Deus O que é que eu fiz, meu pai do céu? Se eu não tivesse tomado o giga agora Ia ser pai a um ataque desse, hein? É Bicho desse tamanho Eu já não consigo mais pegar Não com essa águia Mas A outra eu acho que é mais guerreira, hein? Eu não sei se tá na Crio Pode Mas se a gente não conseguir pegar com ela também A gente vai ter que trazer o bicho andando Aqui, ó Que é guerreira, fio Carrega até Rex nas costas Vambora Ela é bem mais rápida, mano Olha isso Aí, ó Ha, ha, ha Nosso celestial A gente talvez não aguentou pegar Mas essa aqui aguenta, fio Essa aqui aguenta Essa aqui é É forte Vamos deixar nosso fiote Bem resguardado Aqui dentro da nossa base, né? Deixa ele bem Tranquilinho Pra garantir que ele não vai ser Destruído à toa Essa águia aqui, ó É a de carregar peso, mano Ela é bem mais ágil que a nossa águia celestial também Porém, quando o assunto é força, né? Aí o negócio já muda É bem diferente Ah, também ela é bem menor Não sei se isso ajuda ou não, mas Né? Aí, ó Agentavis modelo 1 E Agentavis modelo 2 Ó, piseira Vamos lá alimentar esse filhote agora Pera aí É... Gigão Vem cá de aqui Gigão não tem nada, mano Rex Nada também Meu Deus do céu Crua Eu não sei bem de que esse bicho vai ficar se alimentando Se ele vai querer só futuristic orb Ou se ele vai, né? Comer tudo que eu der Vamos ver isso agora Aí já basta Ter que domar com o instant tummy, né, viu? Bora Ele tá com 14 milhões de saúde Mano, ele foi pra 74 milhões de saúde Caraca, fião É, eu acho que... Ah, ele come carne, mano Ah, beleza Crua Ah, ele come carne Então é tranquilo Tranquilo demais Deu bom Deu muito bom Agora só Guardar essas celas, né Tudo que der Beleza Vamos lá Sato Mano, eu tô cheio de cela Cheio de cela Meu Deus do céu Vamos no nosso baú de armas aqui Cadê? Armas Isso Deixa eu guardar essas torretas Depois a gente repara lá a base do Quetzal, tá? Mas por enquanto Vamos deixar essas torretas guardadas aí Deixa eu ver Esse machadinho Vou guardar ele também Esse rifle Já foi Esses dardos De recuperar saúde Cadê os dardos, mano? Acho que eu já guardei Beleza Deixa eu ver se eu vou guardar mais alguma coisa Hum... Essa espada Deixa aí Se bem que eu já tô usando uma espada, né? Então vamos jogar Jogar esse negócio de fora também Tirar do baú Certo Munições Tudo ok Vai ficar aqui Bala de canhão Bala de escopeta Vamos organizar esse treco Tudo certo Tudo nos conformes da lei Vamos ali chocar esse ovo de dragon Nossa sala dos aros condicionados Fechou Vamos tentar chocar esse bicho aqui mesmo Perto da porta Dragon Venha ao mundo Passão do ovo 98 97 Três minutos, mano Três minutos pra chocar esse ovo Vou Aguardar Agora tá quase nascendo, filho Ó lá, ó Seis Cinco Quatro Três Dois Uno Vamos lá Zero Nasceu, rapaz Olha, sempre precisa se tacar de saúde, mano É melhor do que muitos que a gente já teve, né? Mas, beleza Tranquilo demais Certa vez tinham comentado pra mim que tinham visto uma cauda de um filhote aqui Acho que aí seria meio impossível ter algum filhote aqui vivendo por tanto tempo, hein? Olha, ele é um alfa mesmo, né, mano? Da hora, véi Vem, filhote Vamos na Criopode Vou te tirar daqui Você vai fazer companhia ao nosso Fiotão Giga Tenho que ir lá roubar leite pra tu, né? Beleza, o Fiot já veio Aí, Gigão, ó Companhia Ah, tá aqui Eu pensei que não tinha saído da Criopode, não Deixa eu ver É, ele tá bem alimentado até, né? Raçãozinha não enche ele Realmente, só vai encher com leite de wyvern Então Vamos ter que correr atrás de um leite de wyvern Vambora, Grifinho Que a gente tem um dever a cumprir, filhote Vamos entrar nesse covilzinho aqui perto mesmo Tomara que As wyverns que a gente deixou viva, né, mano? Das últimas vezes que a gente Pegou leite Estejam Tranquilas e saudáveis Pra dar mais leite ainda pra nós Deixa eu ver se eu tô usando a munição certa aqui Melhor por garantia eu colocar na arma É, tá certo Tô usando a munição certa Vambora, Grifinho Opa Wyvern Maravilha Já tô vendo um aqui Já vi dois wyverns já Olha, olha, olha Eita Opa Bala, cai Isso Ó, esse aqui é bonito, mano Eita Eternal Olha, olha, olha Alpha wyvern Maravilha Maravilha Vamos tomar isso aqui Vamos tomar isso aqui Cadê, cadê? Eita, mano O bicho tá dando dano demais Cadê, 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 cadê? Cadê? Isso, acertei Acertei Seu Alpha, né? Seu Alpha do bando, né? Mano, o bicho tá dando muito dano, velho Ó, isso porque a gente tá usando pedra de defesa Caraca, fião Olha 3K Eita, esse bicho vai ser forte na nossa mão A gente vem pegar leite E ganhamos um wyvern adulto Nossa, mano Sem munição O torpor tá subindo Isso Cadê? Não corra não, hein? Não corra não, hein? Caiu Boa Opa, tá vindo um ali, ó Um ali no papo Opa, caiu também Caiu Boa Vamos pegar logo o leite desse bicho aqui Antes que acorda, né? Porque o torpor já tá subindo de novo, ó Baixando, na verdade Vamos lá Tem leite? Tem leite Aê Pegamos leite Vamos ver Tem outro aqui, ó Tem outro aqui, ó Toma Toma Tem outro, ó Puta que caraca, fio O bicho tá onde, velho? Passagem secreta, é? Olha, mano Passagem secreta ali pra Narnia Que que é isso? A gente tava dentro da parede, velho Toma Cai aí, rapaz Quero ler, entendeu? É, velho Isso, ó Vamos lá, vamos lá Pega, pega, pega Isso, ó Caiu Ó, daqui se levantou Eita, nós Pior que a gente não pode abater nossas vacas a leiteira, não, mano Bora, cai logo Carregou Dali do chão Tá com mais torpor Deixa o de lá cair Ó, caiu um ali Cai logo, bicho lazarento Bora Já tá caindo Vai cair Cai logo Quero pegar o leite aqui Isso, caiu Caiu, caiu Bora, antes que daqui acorde Lá, pega bastante Isso Aquele filhote lá Não dá pra usar esteroide dele Porque não é uma criatura tão promissora, né Então não vale a pena A gente gastar, não Lá Ó, daqui nem tem, velho Acho que daqui foi o que a gente pegou O Swarver lá tá Tá com bastante torpor Vamos ver esse aqui Tá com 3K Já já acorda Vamos ter que pegar logo Mas cuidado pra eu não cair lá embaixo, né Consegui Boa Aê, rapaz Já foi Agora vamos lá domar o bicho Vamos domar o bicho Rápido Antes que chegue alguém Pega o bicho no nosso lugar, velho Vambora, vambora Bora Só Velocidade do bicho, velho Caraca, fio Variant Dá licença Isso Tomara que esse bicho fique forte na nossa mão, mano Tomara Deixa eu ver o que ele quer comer Ó, Alpha Meat Essa amarela aqui geralmente funciona, ó Aí, comer uma Comeu outra aí Tomamos Só precisa de umas Wyvern precisando de cela Que estranho, mano Não lembro disso, não Mas tudo bem, né Ó 1 milhão e 400 de saúde, hein Isso porque a gente nem upou ainda É, assoviu Passivo Vem, Wyvern Aliás, não Fica aí Vamos spawnar esse bicho lá na base Vamos levá-lo pra casa na Crew Mais garantia Isso Ah, só tem aquele de ir no DNA Não é nada demais, não Aqui estamos nós, né Vamos lá Vem, Dragon Ó, mano Tem um Wyvern seguindo a gente Vem Vai embora, rapaz Vai pra lá, moço Vai cair, fio Não adianta não Não adianta Ó, mexeu com o Dragon Ainda bem que ele tá impassivo Vamos, vaca leteira Cai Acertei Foi meu Dragon Ai, ai Deixa esse bicho cair, logo Cai, 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 cai Pronto Parou a gracinha Aê Foi Vem, Dragon Vambora, Dragon A parte do Dragon Desmaiar de torpor agora Vamos pousar aqui Passou Drag Suar Seu leite já tá aqui, hein Vamos ver o quanto o peso ele aguenta Rapaz, peguei leite pra Pra danar, hein Que que é esse Isso aí, boa Aê Tá alimentado Leite na mão Tudo certo Agora vamos só colocar esse 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 Wyvern aqui, né Em algum lugar A gente já tá ficando sem espaço até Isso é bando Isso é muito bando Só Wyvern domesticado Vamos upar levels em breve E queremos ver Até onde a força Dessa criatura Irá É garoto Estamos nos reerguendo Muito bem Muito obrigado por terem assistido Esse vídeo até aqui E a nossa série do Ark Supermods Continua Oh yeah Eaah E aí